Rio de Janeiro fez hoje uma homenagem aos 100 anos de nascimento do arcebispo emérito de Recife e Olinda, Dom Helder Câmara. A comemoração começou com uma missa celebrada pelo arcebispo Dom Orane Tempesta, na igreja de São Benedito, em Pilares, zona norte do Rio. Depois foi inaugurada uma estátua com 1,80m de altura e cerca de 250kg. Dom Helder Câmara morreu há 11 anos e ficou conhecido pelos trabalhos sociais e ações pastorais desenvolvidos ao longo de toda a vida religiosa.